Olá, estamos aqui com a Cris Bernard. Cris Bernard, para quem não se lembra, é aquela moça que confrontou, há alguns dias atrás, o Presidente da República no cercadinho lá no Palácio da Alvorada e foi ali hostilizado por alguns manifestantes depois disso, nós vamos aqui fazer uma rápida entrevista com a Cris aqui, com o Jornal da Vida. Cris, muito obrigado. Eu que agradeço. Cris, como é que foi que você construiu essa ideia e por que você quis ir ao Palácio da Alvorada para confrontar o povo? É, na verdade já surgiu um tempo, essa vontade, eu acho que todo cidadão tem direito de questionar os seus políticos, principalmente quem a gente elegeu, e em meio à pandemia e todo o tipo de comportamento que o Bolsonaro tem tomado, as atitudes dele que eu discordo, inclusive o que eu questionei lá, os cargos que ele tem dado ao Centrão, enfim, eu já estava bem desgostosa do governo e já estava com vontade de fazer isso, como a gente não tem acesso diretamente ao Presidente da República, ali é o único espaço onde eu poderia fazer isso, não foi uma forma de tentar constrangê-lo, não foi uma forma de tentar agredi-lo, tanto que eu não usei nenhum tipo de palavrão, fui extremamente educada, não xinguei, não liguei, enfim. E eu estava com vontade de fazer isso há muito tempo e como eu tenho essa ligação com o MBL, faço parte do MBL, os meninos já estavam com algumas ideias de vários atos para pegar o impeachment do Bolsonaro, eu aproveitei de ter uma coisa com a outra, eu trabalho no gabinete, pedi licença não remunerada para vir à Brasília. Porque veio a seu próprio custo. Vim ao custo, paguei passagem, paguei comida, paguei tudo, né? Só existiu essa ação conjunta com o MBL porque achei que poderia ter essa união do grupo, enfim, para a gente conseguir atingir o impeachment. Como você conseguiu se infiltrar ali? Como é que se entra ali naquilo? É, parece bem assim, infiltrar, parece que eu fui meio 007, mas é muito simples, assim, para quem não sabe e quiser ir lá, é muito simples, né? É só você chegar bem cedo porque o portão só abre às 7 e tem um limite de pessoas, então quando atinge esse limite eles fecham o portão, passa por um detector de metal, algumas coisas ficam no armarinho do lado de fora, então algumas coisas não podem entrar, inclusive não podia entrar com papel, eu levei um cartaz e eu não sabia, né? Não achei que seria um problema, até não tinha nada, nenhuma palavra de ordem, enfim. E aí entra e fica ali geralmente o cercadinho do lado da imprensa e ele passa e vai falando com as pessoas. E nessa ocasião, principalmente porque os guardas me reconheceram, acho que ficaram um pouco com medo da imprensa, do que eu poderia fazer para chamar a atenção, e eles não tinham como me tirar dali, né? Eu sou uma cidadã, colocaram a gente num cercadinho mais lá no meio, né? Longe da imprensa. E foi isso, e é isso, e ele sai ali e fala com as pessoas, cada um vai falando o que quiser, ele responde o que ele quiser, mas é muito simples, assim, não é uma coisa infiltrada, eu também achava que fosse. E quando eu fui ver, eu falei, não, acho que é gente comum que entra. E é gente comum, então quem quiser ir, vai lá para entender o presidente, todo dia ele está lá, dando um show. E você diz, isso não foi um constrangimento, porque foi alguma cobrança de uma cidadã. Inclusive, eu que estava colocando, a deputada Bia Kicis, que é aqui de Brasília, colocou que eu fui lá infiltrada pela MBL para constranger o presidente, em momento nenhum, só que ali é o único momento que você consegue falar, né? Um cidadão comum, até a imprensa tem dificuldade de ter um diálogo com o Bolsonaro. Se eu pudesse tomar um cafezinho com ele e falar tudo o que eu penso, talvez eu tivesse feito dessa forma. Mas não tem como, isso é impossível. Qual o grau de responsabilidade que você reputa aí, presidente, pelo que vem acontecendo hoje no Brasil com relação à... Eu acho assim, eu não culpo ele, né? Pelas mortes, porque eu acho que não é bem culpar as pessoas que vai se resolver. Mas eu culpo ele pela falta de atitude que ele teve, né? Principalmente quando os ministros dele pediram para que as pessoas ficassem em casa, ficassem em quarentena, que se cuidassem, que se resguardassem. E ele mesmo incentivou manifestações em favor dele. Ele mesmo foi lá nas manifestações como um rei, sem máscara. Então assim, ele contrariou os próprios ministros dele da saúde, ele contrariou os médicos do mundo inteiro, né? E achou que era só uma gripezinha. Então eu acho que ele é irresponsável nesse ponto, né? Quando a gente chegou numa marca de 10 mil mortes, ele foi à imprensa para dizer que ia fazer um churrasco com os ministros, sabe? Uma coisa meio deboche. Então eu penso que ele, no fim das contas, ele carrega esses 40 mil caixões nas costas. Perfeito. E você é a favorável ao impeachment, né? Sou a favorável ao impeachment. Não a cassação de chapa, né? Que é o que a esquerda quer. Tanto eu como a MBL, a gente quer o impeachment. É a queda do Bolsonaro. Tá ótimo. Olha, obrigado então. Nada, eu que agradeço, gente. Tchau. 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 Tchau.